Olá, começa agora mais um Com a Palavra, o Governador. Governador Raimundo Colombo, seja muito bem-vindo. Prazer muito grande estar com você e com todos. Agradeço a oportunidade. O meu abraço a cada um que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Vamos falar um pouco sobre infraestrutura. Lá em Jaborá, no Meio Oeste, o senhor entregou a SC355 toda revitalizada. Ficou uma bela estrada, uma estrada segura, com terceiras pistas, nos lugares mais críticos, nos muros. Porque é uma estrada de grande tráfego, sobretudo de caminhão. Você tem toda a produção de grandes indústrias naquela região, Seara, Concórdia, que escoam por essa estrada. E ela estava realmente em péssimo estado. Nós lançamos a licitação, uma primeira empresa ganhou, fez uma parte, depois parou. Nós tivemos que fazer uma nova licitação, agora a nova empresa assumiu e entregou a obra. Uma obra de 40 milhões de reais só nessa etapa. Mas ficou muito boa, muito segura. E eu não tenho dúvida que vai ajudar muito no desenvolvimento daquela região. Que é uma região muito produtiva, muito competitiva, que exporta para o mundo inteiro. E que precisa de estradas boas, com infraestrutura como a que ficou de Jaborá, Concórdia, 153. Ainda em Jaborá, o senhor entregou a ordem de serviço para as obras na SC 467. Agora serão retomadas, não é verdade? Essa é uma estrada que não é pavimentada, é uma estrada de chão. Nós temos ali um dos maiores figuristas do mundo em Concórdia, um dos maiores em Seara e um dos maiores em Capinzal. Então, o ouro Capinzal é só o rio ali que separa. Está sendo feito o contorno também de Capinzal, com nova ponte. É uma obra muito grande. E aí você tem uma alternativa, tem uma via paralela em relação a 282. Quer dizer, você duplica a capacidade de trânsito da região. Nós tínhamos feito a licitação em 2012, ganhou uma empresa de Portugal, Monte Adriano, parece que é o nome. A empresa fez a terraplanagem, que significa mais ou menos a metade da obra. E depois se desinteressou pela obra. Essa legislação brasileira faz com que você escolha obrigatoriamente a empresa com o menor preço. E não com melhor qualidade, com melhor histórico comprovado. E essa é uma licitação internacional. Aí a empresa abandonou, nós tivemos que fazer todo um trâmite, todo um processo administrativo, jurídico, para poder cancelar o contrato. Fizemos a licitação e ontem nós demos a ordem de serviço para a nova empresa que imediatamente retoma a obra. Ela tem um papel fundamental nessa região. Às vezes isso não é conhecido por todo mundo, mas é uma região onde a gente tem uma produção incrível. E as estradas estão sobrecarregadas. Antigamente você tinha aqueles caminhões pequenos, que hoje são grandes caminhões, com um peso enorme, e que precisam de uma estrada adequada para essa produção e depois para poder trazer para os portos. Então essa estrada cumpre esse papel extraordinário. Eu fico muito feliz de ver uma entregue e no mesmo dia poder recomeçar a outra, que tem um prazo de 450 dias, mas os nossos técnicos garantem que em um ano ela vai estar pronta e entregue, que parece que essa empresa tem uma boa estrutura, essa que ganhou, tem condições de agilizar, já está com o britador ao lado, já está, enfim, vai ser mais rápido do que o normal. E com isso a gente consegue dar um grande impacto nessa região do nosso estado. E a nossa Ercílio Luz, como é que foi a sua visita? Os trabalhos estão bem encaminhados? Nós estamos dentro do prazo? A gente se empolga, porque é uma obra muito complexa, de grande dificuldade de engenharia. Então é um dos maiores desafios da engenharia do mundo, uma obra de uma ponte metálica de quase 100 anos, é a única no mundo naquele sistema de suspensão. E com isso, essa obra tem sido feita com muito cuidado, com muito detalhe. Há uma previsão de que na primeira semana de outubro seja feita a transferência total de carga. Esse é o passo mais decisivo, é o momento mais crítico. Já fizemos um com 20% e agora iria para 100% da transferência. E são milhares de toneladas. Feito isso, você tem condições de soltar as touras e começar a trocar os olhares, as barras de olhares, que é a parte definitiva da estrutura da ponte. Então nós estamos chegando agora nos momentos mais críticos, mais decisivos, mais importantes. É impressionante, assim, eu tenho recebido comunicação de engenharia, de associação de engenharia do mundo inteiro, né, para vir acompanhar aqui esse momento da transferência da obra. Estava conversando agora com o engenheiro alemão. Ele disse que nesse momento no mundo não há uma obra mais complexa, sob o ponto de engenharia, do que esta. E vencida essa etapa do início de outubro que faz a transferência da carga, aí você pode ampliar as frentes de trabalho, que hoje você trabalha limitado para todo o esforço que está sendo feito para a sustentação da ponte. Nós tivemos um problema que lá no continente havia uma invasão e nós levamos muito tempo, né, porque judicializou, ficou demorado para você poder retirar as pessoas, né, e toda a proteção foi dada, cumprimos todas as decisões da justiça, para você poder fazer essa recuperação daquela parte da ponte que era a mais crítica de todas. Ela estava realmente em fase, assim, de decomposição. Então foi reconstruída toda, colocamos a sexta grua e agora está na fase final. Então as pessoas que me acompanharam, muitos dos secretários não conheciam, todo mundo sai de lá empolgado, né, porque é impressionante a grandeza da obra, o impacto que ela tem, você vê, assim, 30 metros da lâmina d'água, mais 15 metros de estacas, mais aqueles que separam a ponte, então tinha um vento muito forte, é um negócio impressionante. Eu acho, assim, que todos os catarinenses, todas as pessoas que quiserem visitar, nós temos um sistema de visitação lá, que é possível a qualquer cidadão, mais de 3 mil pessoas já fizeram visitas às obras, né, vale a pena, é muito bonito, sabe, e eu estou ansioso, assim, que esse momento, assim, muito especial, muito, muito, assim, muito tenso, para ser sincero, né, ocorra no dia 5 e que a gente supere essa fase mais crítica e a partir daí a gente possa acelerar ainda mais. O senhor reuniu todo o colegiado. Quais foram os encaminhamentos para fechar o ano? Nós fizemos toda a apresentação dos números dos primeiros sete meses, né, mostramos o que aconteceu, como é que a gente conseguiu fechar, conseguimos antecipar o décimo terceiro, pagar um empréstimo internacional, que era um valor muito alto, conseguimos pagar, vencemos todas as etapas. Por outro lado, as dificuldades continuam, né, quer dizer, a crise econômica ainda é muito forte, está melhorando um pouquinho, mas não é nada significativo, e nós temos algumas áreas que demandam preocupações extras, como a saúde, como o sistema da justiça e cidadania, o sistema penitenciário catarinense. Então, a gente tem que fazer um esforço. Combinamos algumas estratégias de trabalho e vamos ter um novo encontro técnico, né, para poder fazer o planejamento até 31 de dezembro. Eu acho que o segundo semestre será melhor, eu estou mais otimista, mas ainda é muito difícil, porque você vê o que está acontecendo com os outros estados do Brasil, você está vendo tudo o que está acontecendo no setor público brasileiro, e não adianta se iludir, vai ser tudo na ponta do lápis, tudo muito apertadinho. E esse equilíbrio financeiro nosso, esse processo de não repassar para a sociedade, através de aumento de impostos nas nossas dificuldades, tem ajudado muito Santa Catarina. Então, por um lado, você tem que pensar no governo, mas principalmente tem que pensar na sociedade, no Estado, na atividade econômica, na geração de empregos. Eu acho que o maior patrimônio que nós temos hoje é que, enquanto o Brasil tem 14% de desemprego, nós temos seis, né. Eu acho que isso é o que, e isso foram decisões importantes tomadas, não aumentar imposto, ativar o processo econômico, provocar obras que gerem emprego, tudo isso está sendo feito. Então, dá para dizer assim, está um pouco melhor, mas ainda é muito difícil e exige uma preocupação diária. Eu cuido das contas todos os dias, de forma muito cuidadosa, para a gente não deixar o processo se descontrolar, que depois para trazer de volta é muito complicado. Governador, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Se você quiser assistir outras edições do programa, acesse nossas redes sociais, o canal no YouTube e no Vimeo, ou mais informações sobre essa entrevista no www.sc.gov.br. Na próxima semana, a gente traz mais informações para você. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.